Salve rapaziada, beleza? Eu tô aqui no Mario 64 galera E o Mario tá mandando lembrança pro Deus da Guerra aí Mandando lembrança que o Deus da Guerra do PS4 não pula E o Mario tá mandando lembrança, ó, vou mandar um Ó, vou executar aqui um pulo Pulo combinado, agora o maestral Isso aí, agora o lateral Ó, ó Show Beleza galera, ah, Michael Mas ele não pula mais da combo, sério mesmo? É que essa parte aqui não tem nenhum bichinho pra mim Ó, mano, ó Você viu? Caraca, mano, o bicho era lindo, filho, olha isso Vamos lá, mais um, mais um Só pra deixar o, o, o Creito O Creito, Deus, Deus da Guerra Ó, ó Ah, mas o Mario não nada Mas o Creito também não, né? Aqui, ó Engraçado que tu anda pela água lá no, no, naquela, naquela ilha lá Mas não nada Aqui nada, fi Aqui nada Ó, mandando lembrança pro Calf deus Ghost também naquela parte da água Ó, aqueles peixinhos, ó Nintendo 64 também tinha Ui, sobe que vai dar ruim Carrega o ar Oxigênio Beleza, beleza Vamos lá dentro agora Nada, pula Leva, só pra mandar lembrança aí, tá? Pode deixar o choro nos comentários aí, ok?